Bem, cá estamos novamente e finalmente pra desbravar as loucuras do cineasta dinamarquês Las Vontry. Um dos poucos diretores da atualidade que, com um filme só, consegue desagradar a grande maioria do público profundamente e agradar uma outra parcela do público que fica admirado, de certa forma, pelas suas obras. Mas, independente de qualquer coisa, são filmes que sempre deixam o público pensando aí por vários e vários dias. E hoje a gente vai falar sobre a casa que Jack construiu. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E tem muita gente me pedindo recentemente pra falar sobre o último filme lançado pelo Las Vontry, o The House That Jack Built. E eu confesso pra vocês que já queria ter falado sobre esse filme há um bom tempo, mas por conta de alguns contratempos não consegui assistir o filme antes e só fui assistir bem recentemente. Então hoje eu vou fazer um dissecando dele aqui. A primeira parte não vai ter spoilers, mas lá pra metade vão ter alguns spoilers, porque a gente vai ter que contextualizar algumas coisas do filme, mas eu vou avisar antes disso acontecer. Antes de mais nada, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba LucasTHemaia pra mais novidades aqui do canal e sobre cinema em geral. Então vamos lá. É até meio enfadonho falar isso aqui, porém necessário que os filmes do Lars não são pra todos os públicos. Muito pelo contrário. Eu acho que tem um público mais reduzido pra esse tipo de filme. Aí você fala, hum, público enjoado, cult, não sei o quê. Não. É um público que, digamos, se propõe a tentar navegar na loucura e na estranheza das obras desse diretor. Tem gente que já tá exausto desse tipo de obra. Eu confesso que eu gosto dos filmes dele. Eu considero até um dos meus diretores favoritos. Eu sei que o cara não é uma pessoa normal, afinal de contas, nesse mundo de hoje, quem é? Mas eu gosto das obras do Lars justamente por ter esse senso de desafio, esse senso de estranheza, esse senso que mesmo ele padronizando as suas obras, utilizando elementos e temáticas, ele sempre faz isso de uma maneira diferenciada. E aqui ele segue o assassino Jack por 12 anos. Desde a descoberta dele por essa nova vocação em fazer vítimas. E ao longo desses 12 anos, o cara faz mais de 60 vítimas de formas diferenciadas. E é claro que a gente vê ali só algumas delas. E o diretor divide, é como na maioria dos seus filmes, o filme em capítulos. Aqui, em incidentes. Tem o primeiro, o segundo, o epílogo. O desenvolvimento do filme se dá através de uma narrativa em off pelo próprio Jack. E ele tá contando a história pro Virgil, o Verge, como eles chamam. E aí a gente vai pra um elemento interessante pra inspiração desse filme aqui por parte do Lars. O Virgil, o personagem do Verge, ele é inspirado em A Divina Comédia, em Um Inferno de Dante, o Dante Alighieri. E o Virgil, como, assim, lá na obra original da Divina Comédia, ele tá conduzindo o Jack aqui pro Inferno. Enquanto eles vão lá passando pelos círculos do Inferno, o Jack vai contando a sua história bizarra. Então a partir daí você já vê uma junção na premissa muito interessante. Porque ele pega lá a Divina Comédia e ele troca o Dante Alighieri, que era um cara que tinha sua amada, que queria guardar o melhor lugar no paraíso pra mulher dele e tal, por um cara que é o Jack, que é um psicopata, que é um cara extremamente frio, extremamente doente, e que tem um pensamento completamente avesso ao pensamento do Dante Alighieri em relação às mulheres. Uma outra curiosidade em relação a The House That Jack Built é que inicialmente o Lars von Trier ia fazer uma minissérie com cerca ali de seis, sete episódios dessa história aqui. A minissérie não deu muito certo, ele falou, vou fazer mais um filme, não é à toa que o filme tem duas horas e meia de duração. Eu acredito que se ele fosse fazer uma minissérie, cada incidente ele ia fazer em um episódio diferente. Claro que ele ia dar uma prolongada nesses incidentes caso fosse uma série, né? Porém, o lance da duração ter quase três horas de filme também pode tirar uma galera, né? Por conta do seu ritmo mais contemplativo, muitas vezes, ou por conta da bizarrice que se vê em tela. Aí agora você me pergunta, Lucas, esse burburinho todo, falando, meu Deus, é um filme extremamente impactante, não sei o quê, é válido. Olha, é óbvio que o filme tem várias cenas complicadas de assistir, cenas que são, sim, impactantes. Mas eu não esperava nada diferente de uma obra do Lars von Trier. Mais uma vez, se você é um viajante de primeira nas obras desse cara, muito provavelmente você vai sair traumatizado desse filme aqui. Agora, se você já assistiu alguns filmes dele, eu confesso pra vocês que não tem quase nada, eu disse quase nada fora do previsto. Ainda assim, tem ali pelo menos uns dois ou três momentos que dão aquela angústia na gente. E essa história do Jack fazendo as suas vítimas aí no decorrer desses anos é contada com uma maneira bem habitual do Lars von Trier. Ele tenta passar de maneira fria, seca e quase que amadora, por conta dos seus ângulos de câmera. As câmeras na mão, muitas vezes muito tremida, isso também pode incomodar uma galera, mas é um tipo de incômodo que é proposital por parte do realizador. Em contraponto, existem momentos que a fotografia é belíssima. E aqueles momentos em que o Lars coloca a câmera tão lenta que parece até uma pintura em movimento ali extremamente devagar, esses momentos são bastante contemplativos e pelo menos pra mim interessantes. Sem contar o silêncio quase ensurdecedor do filme. Tem algumas cenas que elas ficam ali cerca de até quatro, cinco minutos sem ter uma trilha sonora. E quando existe trilha sonora, ela também é muito variada. Desde músicas clássicas, algumas tocadas apenas no piano, até músicas mais agitadas, com uma vibe até dançante, setentista. Se tem comentado muito a relação do filme com a vida do Lars, a vida pessoal dele, os problemas, a carreira, etc. Que o filme, na verdade, se trata de uma grande metáfora. Isso é verdade. Tem muita gente que fala que o Lars, inclusive, é egoísta, é narcisista. Inclusive, o próprio personagem do Jack tem essas características, sim. E talvez você ainda esteja se perguntando o porquê que a vida do Lars tem tanto a ver com esse filme aqui. E agora, pra explorar melhor a história e trazendo mais pro lado pessoal do Lars von Trier, eu vou entrar na zona de spoilers do filme. Então, se você, por um acaso, não assistiu, vai lá, assiste, depois volta aqui. Ou, caso contrário, fique por sua conta e risco. Bem, no filme, a gente tem esse cara que é o Jack, que ele, além de ter vários problemas mentais e tal, é um cara, muitas vezes, que se mostra melancólico, assim como o seu criador, assim como o realizador do filme, é também um cara que tem as suas obsessões. É um cara que, em certo momento, fala que ele sofre de toque. Inclusive, os próprios crimes que o Jack cometem fazem parte dessa obsessão. E essa obsessão, a gente pode comparar muito a obsessão do Lars em fazer filmes diferentões, filmes instigantes, filmes provocantes e impactantes. Uma outra metáfora muito evidente aqui é que o Jack considera aquilo que ele está fazendo, as vítimas e a forma com que ele faz tudo aquilo ali como arte. E mais uma prova disso e um elemento que eu acho brilhante no filme é que o Jack faz tudo com impunidade. Ele faz de maneira até natural alguns crimes, amador, ele faz meio que nas coxas ali, sem muito planejamento, e mesmo assim o cara não é pego pela polícia, pelas autoridades. Então ele vai fazendo tudo aquilo ali, e vai deixando aquele rastro de destruição de maneira muito natural. Assim como o Lars faz os filmes malucos dele de forma natural. Pra muita gente ele é maluco, mas pra ele aquilo é absolutamente normal. Então, talvez daqui 10, 15 anos, o Lars ainda esteja fazendo filmes e não espere que o Lars vai fazer um filme normal. Um filme que seja um pouco mais padronizado, porque eu acho que isso é absolutamente impossível. E o filme, pra mim, ele vai muito além dessas figurações e dessas metáforas. Por exemplo, eu acho que é um filme que traz muitos elementos de terror slasher. Afinal, a gente tem um assassino que vai atrás das suas vítimas. E mais uma vez, o Lars brinca com tudo isso. Com essas convenções do terror, dos assassinos, e das próprias vítimas. O que é diferente de 95% desse tipo de filme de terror, aqui o Jack vai atrás das suas vítimas de forma completamente tranquila. O cara não se dá muito trabalho pra fazer as coisas. Tem uma cena aqui que ele chega, bate na porta da vítima dele e ele tá tentando convencer ela a fazer ele entrar. e é como se eles fossem só matar aquela mulher a partir do momento que ela permitir a entrada dele na casa. E a conversa é muito maluca. Inclusive, eu quero dar um destaque pro Matt Dillon aqui, porque ele é um ator que nunca me chamou a atenção. Eu sempre achei ele um cara até meio sem expressão, sem versatilidade. Não que ele faça um trabalho primoroso, mas é um trabalho muito bem feito. Por quê? Porque o Jack tem camadas. Em alguns incidentes ele tá mais calmo, mais tranquilo, mais contido. Em outros, o cara tá uma aberração. Ele tá louco, ele tá frenético, ele grita. Então, essa variação, essa brincadeira que o ator faz é muito interessante de ver e ajuda na complexidade do personagem. Tem uma parte bem interessante da conversa entre o Jack e o Verge que o Verge indaga pra ele que as autoridades nunca te pegaram, mesmo você sendo um cara descuidado, meio tolo e tal. E o Jack fala pra ele que às vezes a melhor forma de se esconder tudo é não escondendo nada. E é justamente isso. O cara vai fazendo as coisas ali de maneira tão habitual e na cara de pau que as pessoas nem desconfiam dele. Inclusive, tem uma cena em que ele tá com uma moça que aparentemente era um caso dele e tal. E ele começa a amedrontar psicologicamente essa menina. Essa menina, então corre do apartamento, vai lá embaixo ter um policial e pede ajuda pra esse policial. Inclusive, o Jack falou pra ela ó, sou um serial killer e tal. E ela fala pro policial ó, o meu amigo lá falou que é um assassino e tal. O policial não leva a sério nem um pouco. Inclusive, o Jack aparece e fala ó, essa mulher tá falando a verdade e tal. E o policial simplesmente vai embora e manda eles irem embora pra casa. mais tarde, o Jack acaba fazendo essa menina de vítima, mata a menina e ele encontra o carro desse policial e a gente vê o policial lá no fundo, no beco, revistando um pessoal, um pessoal de black power e tal. Aí você fala, aham, tá aí a crítica, né? Aí o Jack deixa um presentinho da menina lá pro policial. Em vários momentos, as pessoas não acreditam que o cara é um assassino aqui. Sem contar aquela famigerada cena lá que até passa no trailer que ele vai deixando um rastro de sangue com o carro que ele vai passando e ele pensa assim, pô, agora eu vou ser pego, né? Mas de repente cai uma tempestade e acaba limpando todo o rastro que ele foi deixando. Inclusive, ele comenta que essa sorte que ele tem é algo divino, esse senso de impunidade natural é o que realmente faz ele continuar fazendo todas essas coisas. E mais uma vez, né? O Lars, ele não só trabalha com terror mesclado com estudo de personagem e um pouco de drama em alguns momentos, como também a comédia, a comédia ácida e sarcástica, uma comédia que pra muita gente pode não ter graça nenhuma, mas ela tá ali de alguma forma, pelo menos na cabeça do diretor. Como, por exemplo, o Natal da cena do piquenique, que é um incidente que impactou mais gente aí, que tem os meninos envolvidos e tal, porém, depois que o Jack já começou a obra de arte dele, e só sobrou a mãe, e eles tão fazendo ali uma espécie de piquenique bem bizarro, ele pede pra mãe escolher um número, qualquer número, qual é o número preferido dela, e ela fala 12, e ele conta até 12 pra mulher correr. Aí eu fico pensando, se ela tivesse escolhido o número 357, provavelmente ele não ia conseguir matar a mulher, mas não, ela escolheu o número menor. Sem contar vários outros momentos tragicômicos que o filme tem, e durante o filme todo, o Jack ele tá tentando construir uma casa, ele conta lá pro Verge, que sempre tentou ali fazer os projetos, aí o projeto não dava certo, ele ia lá, derrubava as casas, isso também é uma outra analogia com a vida do Lars em relação aos filmes dele, a questão lá do Dogma 95, que é algo que ele criou há uns anos atrás, e ele mesmo não conseguiu manter esse movimento, aí até o experimentalismo que circula os filmes dele, que muitas vezes o cara, ele sempre precisa mudar e se adaptar, e precisa desconstruir algo que ele já tinha pré-estabelecido antes. E aí, finalmente, a gente vai pro final do filme, o epílogo, que aí sim a gente sai da narrativa em off, da conversa entre o Jack e o Verge, e a gente passa a acompanhar a trajetória deles, eles passando lá mais uma vez pelo ciclo, tem um momento ali que eles têm um breve vislumbre do paraíso, só que o Jack não tem acesso a ele, até quando eles chegam em um momento onde tem uma ponte de pedra, e essa ponte tá partida no meio, e lá embaixo tem, é lava e tal, tá quente pra caramba. O Jack pergunta o que que tem do outro lado daquela ponte, aí o Verge fala, que é o caminho ali pro além, pro paraíso e tal, não sei o que, só que a ponte tá quebrada e eles precisam voltar. O Jack, que é um cara ambicioso, presunçoso e maluco, fala, não, vou tentar atravessar dando a volta, escalando aquela caverna toda. e ele pergunta pro Verge se alguém já conseguiu, e o Verge fala, ó, vou te falar que não, não conseguiu não, mas se você quer tentar, o Jack vai lá, tenta, e aí em um momento construindo uma certa dramaticidade, lá no meio do caminho, o cara cai, ele não aguenta. E o Jack tem o final que eu acredito que a maioria das pessoas já previa, e é o final que ele merecia, afinal de contas. É um filme como qualquer outra obra do Lars, que é bem complicado de assistir, pode revoltar muita gente, mas que com os elementos realistas e fantasiosos e até espirituais, consegue ali implicitamente trabalhar o ser humano, as suas dores, as suas aflições, as suas desconstruções, e acima de tudo os problemas sociais que a gente vive até hoje constantemente. É sim mais um trabalho do diretor pra ou só mostrar os demônios dele ou pra tentar de alguma forma ou de outra dar uma exorcizada neles, mas querendo ou não, os demônios do Lars von Trey podem ser também, com certeza, são os demônios de milhões e milhões de pessoas aí espalhadas no mundo. Eu gostei bastante do filme, não tá entre as suas três ou quatro melhores obras, mas ainda assim foi um filme que me deixou pensando bastante, então se eu puder dar uma nota, eu dou uma nota 8.5, é mais um selo de Lars von Trey, que ainda continua alimentando com pura estranheza a fome dessa parcela do público que ainda considera a sua obra maluca completamente relevante pro cinema aí nas últimas décadas. Agora é a sua vez, deixa aqui nos comentários o que que você acha do Lars von Trey, se você já assistiu a casa que Jack construiu e o que que você achou da obra, se você concorda, discorda e com certeza eu deixei de abordar algum ponto ou outro, também deixa aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado desse dissecando de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like que também ajuda bastante o canal, vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!